As primeiras cenas do espetáculo, Benfica e Palmeiras. Palmeiras, Leão, Zeca, Luiz Pereira, Nelson, Dé, Dudu Ademir, Edu, Hector Silva, César e Pio, técnico Rubens Minelli, inicia o Palmeiras. Ademir, Dudu, Luiz Pereira, Zeca e aí está a formação do Benfica. José Henrique, Malta, Humberto, Zeca e Adolfo, Martini e Jaime Graça, Nenê, Jorge, Eusébio Simões, técnico inglês Reagan. Vai o Benfica, Eusébio, Eusébio e Dudu, Eusébio, curiosamente já jogaram um contra o outro, em circunstâncias bem diferentes. Dudu jogava pela Ferroviária de Araraquara e Eusébio por uma esquadra de Moçambique. Foi aí que o Bauer viu o Eusébio e recomendou ao técnico Otto Glória. Eusébio poderia ser hoje um jogador do Brasil se o Bauer tivesse recomendado a Ferroviária ou ao Corinthians ou ao São Paulo. Coisas da vida. Ademir, César, Hector Silva. Muito bem o zagueiro Martini de cabeça. Martini tenta lutar com Ademir, César, lá vai César, César para gol, fora. Eusébio, artilheiro do Mundial, lá vai Eusébio. Saiu bem Emerson, Leão. Boa jogada do Benfica. Aí o Benfica. Eusébio, Simões, Benfica, apoiando com Jaime Graça. Jaime Graça, bola para Escanteio. Zeca. Fixou-se no Palmeiras depois de algumas passagens por outras agremiações. Exemplos, São Paulo, Português Santista e Santos Futebol Clube. Edu pela extrema direita. Edu, 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 Falhou, César. Eusébio, refuga, parte agora, tiro forte, defende Leão, larga, falha Arthur Jorge. Primeira oportunidade do Benfica. Luiz Pereira, Luiz Pereira, Ademir da Guia recebe sozinho. Humberto, de cabeça. Martini. Controla Martini. Simões. Simões. Simões, Eusébio, lá vem Eusébio, Eusébio, perigo. Eusébio ainda, Eusébio por cima. Boa defesa de Leão. Dé. Pio. Adé. Avança, Dé, como se for a ponteiro. Dé, cruzou para a área. Falha. Martini, César. Perde César. Bola do outro lado. Deixa aqui. Saia pela lateral. Edu. Nenê. Nenê. Cruzou Arthur Jorge. Defesa. Simões. Simões. Defende Leão. Leão. Pirne. Locantesque. TV Aratu. Canal 4. Salvador, Bahia. TV Iguaçu. Canal 4. Curitiba, Paraná. TV Tibagi. Canal 11. Apucarana, Paraná. Transmitindo Depacaembu. O Cotejo Internacional. Palmeiras. E Benfica. Está César. Corre o número 9. Forte para gol. Agarra. Jaime ou José Henrique. Martini, Eusébio. Eusébio Martínea. 25 minutos. Não, não. 25 minutos quando Nenê entrou de trás. Para os nossos telespectadores, nós vamos informando que a lei de impedimento é bem clara. Caracteriza-se o impedimento na hora do lançamento. No instante que a bola é lançada, se o jogador está em posição de impedimento, isso deve ser assinalado. Mas se ele aparece à frente de todo mundo, mas por quê? Veio a maior corrida, não há o impedimento. César. Jean. José Henrique. Ademiro Dagui. Ademiro Dagui. Impedimento de César. Eusébio. 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 Vai, Eusébio. Arthur Jorge. O número 9, comandante de ataque. Faz a volta. Arthur Jorge. Agora Nenê. Nenê. Para fora. Impedimento de Eusébio. Eusébio. Ademiro. 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 Eusébio. Defende o orquê. Chegou o César, mas sem nenhuma possibilidade de sucesso. Basquetebol, boxe, atletismo, futebol de salão. Todos os esportes nas jornadas esportivas da TV2 Cultura. Aos sábados e domingos, às 15h50. O goleiro do Benfica coloca a bola para frente. Nelson. A Dudu. Aí está a Dudu. Edu. Bom passo. Vem Edu. Zeca deixou a Edu. Edu. Defende José Henrique. Larga. 35 minutos. 10 segundos. Primeiro tempo, 0 a 0. Martini. Eusébio. Está Nenê. 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 Nenê e Dudu. Bem, agora a regra deveria punir ao jogador do Palmeiras que segurou a bola, impedindo que ela fosse jogada. E nesse caso, o juiz deveria dar um tiro livre indireto, mesmo dentro da área, era um tiro livre indireto contra a Sociedade Esportiva Bombeiras. Eusébio. 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 Artilheiro da Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra. Está Eusébio. Está Eusébio. Ademir. Ele tentou lançar o Jaime Graça. Hector Silva. Edu. Adolfo. Simões. Nenê. A camisa do Benfica, para que os senhores saibam, tem uma gola. A do Palmeiras é uma gola olímpica, fechada. Nenê quis colocar para Eusébio, fê-lo com defeito e tocou a bola maravilhosa. Os portugueses utilizam-se de algumas denominações curiosas. A bola, que nós chamamos de bola, pelota, balão de couro, eles se intitulam de esférico. Lá vai o César. César Páfaro. O narrador português diria que César mandou o esférico para fora do reu vado. Nós chamamos de campo, de gramado, e eles chamam de reu vado. Há coisas mais curiosas ainda. Os meias. Meia-direita é interior-direito. Interior-esquerdo. O centro-avante, que nós chamamos de centro-avante, comandante de ataque, os portugueses intitulam de avançado centro. Eusébio. Hector Silva. Edu. Está bem, Edu? Edu. Zeca do Benfica sai jogando. Zero a zero. Primeiro tempo. Está o avançado centro do Benfica. Deu a Nenê. Nenê. Quarenta minutos, primeiro tempo. Simões. Escanteio, Benfica. É Nenê quem se carrega. Eis uma visão da área do Palmeiras. Nenê. Defende-se o Palmeiras. Dê sai jogando com o Pio. Nelson. Quarenta e dois minutos. Zero a zero. Eusébio. Boa bola ao comandante de ataque. Jaime Graça. Arthur Jorge de cabeça para fora. Boa jogada ofensiva do Palmeiras. Ou melhor, do Benfica. Até me atrapalhei com o público que vibrou com a jogada. Edu. Vai, Edu. Perigo. Falta contra o atacante do Palmeiras. Martini. Simões. Vai, Simões. Aí, Eusébio. Leão. Leão. A TV2 Cultura vai a todos os campos, dando cobertura a todos os esportes. Veja as jornadas esportivas da TV2 Cultura. Os sábados e domingos, às 15h50. Quarenta e três minutos, vamos para 15 segundos. Zero a zero. Primeiro tempo, Benfica e Palmeiras. Hector Silva. Humberto. Humberto. Martini. Eusébio. Eusébio. Jaime Graça. Eusébio. Aí está o número oito. Jaime Graça. Recebe de Eusébio. A frente. Jaime Graça. Não conseguiu o controle da bola. Nelson. Pio. Martini. Eusébio. Malta da Silva. A Martini. Malta da Silva. Pois para a área. Luiz Pereira. Para no peito. Retarda Leão. Aos quarenta e quatro e dez. É a última volta do nosso cronômetro. Nesta fase inicial. Dudu Ademir. Ademir Azeca. Ademir. A César. César. José Henrique. Salva um instante de perigo. Sai jogando com Simões. Aí está o goleiro. O jogo prossegue. Simões a Adolfo. Juiz parou. Para dar bola ao chão. Enquanto é socorrido José Henrique. Aí está. O Favili Neto. Vejo o goleiro sendo atendido. E nós estamos em cima da hora. Zero. Palmeiras. Zero. Benfica. Vamos ver agora o desconto. São Paulo. Maravilha. Vocês podem ouvir, trovejar constante, um temporal, um terrível temporal sobre São Paulo. Já temos 35 segundos além do tempo, vamos deixar o nosso cronômetro para que o público telespectador vá acompanhando o andamento do tempo, não o andamento do mau tempo. 50 segundos, 0 a 0, Faville consulta o relógio, termina agora. Final do primeiro tempo, transmissão da TV2 Cultura, Benfica 0, Palmeira 0. TV2 Cultura, transmitindo de Pacaembu. Esporte e cultura, um grande país que forja nos campos esportivos. Simões, Jaime Graça. Graça pela direita, bola é retardada a Martini. 0 Palmeiras, 0 Benfica, segundo tempo. Arthur Jorge. Arthur Jorge, bola a Jaime Graça, Martini de cabeça, um toque leve, sobra a defesa do Benfica. Continua a chover em Pacaembu. TV2 Cultura, TV Aratu, canal 4, Salvador, Bahia. TV Iguaçu, canal 4, Curitiba, Paraná. TV Tibajica, canal 11, Apucarã. Vaneçando Adolfo, na área do outro lado, vai aparecer o zagueiro. Tirou forte, defende Leão. Hector Silva, escorrega, cai, controla o balão. Mas houve falta que Faville Neto assinava. Nelson. Defesa do Benfica, domina. Simões a Arthur Jorge. Arthur Jorge faz a volta. Eusébio, Martini, Eusébio ainda. Jaime Graça pela direita, na área. De cabeça, Nelson, ao seu lateral dé. Às segundas-feiras, na TV2 Cultura, você pode aprender alemão, acompanhar curso de madureza ginasial, ver o excelente filme Judd, música popular brasileira e os grandes temas do esporte. Luiz Pereira. Nelson, a Dudu. Hector Silva. Vai Hector Silva. Tem campo pela frente. César. Dudu, a César. Nenê. Vai Nenê. Cruzou a Luiz Pereira, falhou, Eusébio, Leão. Humberto a Simões. Aí vai Simões. Simões a Adolfo. Adolfo. Adolfo, vence ao zagueiro Zébio. Parar é de cabeça. Dudu. Joga pela linha de fundo. Aí está Dudu. Reservas do Benfica e Simões preparado para o escanteio. Ela vai voltar a Simões. Simões na área. Sai jogando o Palmeiras. Edu. cinco minutos, segundo período. Aí está a marca. Zéraza. Adolfo. Martini. Outro lado. Malta Júnior da Nenê. Vai Nenê. A Malta Júnior, que é o zagueiro. Por na área. Levantou para a área. De cabeça. Para fora. Jaime Graça. Para fora. Boa jogada ofensiva do zagueiro direito Malta Júnior. Leve seu filho ao clube. Faça-o praticar esporte. Esporte é saúde. Esporte é cultura. As terças-feiras na TV2 Cultura, você tem aulas de inglês, orquestra de cordas de São Paulo, o bom filme da série Channing e semanário das artes. Leão. Simões. Martini. Nelson a Ademir. Ademir a César. César. Luta com o Zeca do Benfica. Serve o seu extremo à esquerda. Vai Pio. Penetra. Pio. Ademir. Deixou. Ademir ainda de cabeça. César. César. Cobre o gol. Esporte é cultura. César. César. Número 9. Aí está. Abraçado por Pio. Por tudo. sete minutos. César. César. Palmeiras, 1 a 0. O goleiro José Henrique estava um pouco adiantado. César percebeu e cobriu o arqueiro estabelecendo 1 a 0. Simões. Simões. Vitor Martins. Nelson. Nelson. Ao goleiro. Leão. Jaime Graça. Vitor Martins. De longe para fora. Dudu. Boa jogada de Zeca do Benfica. Héctor. César. Héctor. Falta. Falta. Cometida por Zeca contra Héctor Silva. Jorador do Palmeiras e a só. Aí estão muitos jogadores dos dois times. A falta é perigosa para as balizas de José Henrique. Goleiro do Benfica. Palmeiras vence por um tento a 0. Fedato com camisa 19. Prepara-se para entrar em campo. Vai entrando agora. Os senhores veem aí a área. Formação de barreira. E o Fedato aos 13 minutos e 5 segundos. Entrando para o gramado. Isso aí é Hector Silva. O autor da jogada anterior. Pio e Ademir da guia. Aí está Hector Silva deixando o gramado. Pio e Ademir. Barreira. Pio. Atira na barreira. Ademir. Ademir. Bala. Impedimento de Sérgio. A partir de 1º de fevereiro nos cines Astor e Ipiranga. É um escanteio para Eusébio Cobrano. Palmeiras 1, tento a 0. Eusébio. Agora vem a Nenê. Pura a Nenê. Nenê de cabeça. Perigo. Eusébio. 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 Entra bem. Entra bem e defende para o Palmeiras. O lateral 10. Benfica está buscando a igualdade. Vítor Martins. Vítor Martins. Simões. Sai com a bola. Mas vai entrar um outro jogador no Benfica. Está se aquecendo. Nenê. Vítor Martins. Vítor Martins para o gol. Defende o Leão. Defende sem problemas. Aí está Diamantino. Número 16. Vamos ver no lugar de quem ele entra. Ademir. Aí está Ademir. Dudu. César. 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 César ainda. Ainda César. Eua. Dudu. Dudu. Meta. Dudu. Mandou contra o poste. Direito da meta de José Henrique. Sai jogando o Benfica. E é outro jogador do Palmeiras. Preparando-se também para entrar. Defende com as mãos. Zé. Eusébio. Entrou Diamantino. Diamantino entrou no lugar de Simões. 19 minutos e 30. Diamantino. Diamantino no lugar de Simões. Aí está. Eusébio. Bateu no. Para fora. Por pouco. Aí está Minuca. Minuca está se preparando para entrar. 20 minutos, segundo período. Palmeiras. 1. Benfica de Portugal. 0. Gol de César. A área. Bola perigosa. Ademir. Pio. Tem o Pio. Bola com o Fedato. Deixou a César. Vem César. César. Ainda César. Ainda César. Por pouco. Para fora. Nenê. Eusébio. Eusébio. Tiro forte de perna esquerda para fora. Aí está o goleador de 1966. Eusébio. Revelado no futebol africano. Em Moçambique. Arthur Jorge. Arthur Jorge. Nenê. Nenê. Bola com o Jaime Graça. Vitor Martins. A Nenê. Bola alta. De cabeça. É gol. Gol. Arthur Jorge. Benfica. E bola o marcador. Vinte e oito minutos. Segundo período. Aí está Arthur Jorge. Jaime Graça. Arthur Jorge. Arthur Jorge. Para fora. Aí está Copeu. Número dezessete. Copeu. Aos trinta e um minutos. Entra para o lugar. De Pio. Sessenta e oito. Setecentos e setenta e três. Sessenta e oito mil. Setecentos e setenta e três. Eusébio. Leão. Público pagante. Nove mil trezentos e setenta e três pessoas. Menores de nove mil e sete e cinquenta e quatro. Um excelente público. Dado as circunstâncias. Se não chove. Eu tenho para mim a impressão. De que nós teríamos aqui uma arrecadação superior aos duzentos mil cruzantes. O Benfica tem um grande número de afeiçoados aqui no Brasil. Benfica no ataque. Eusébio. Jaime Graça. E recebe o Diamantino. Diamantino penetra. Diamantino com perigo. Bola perigosa. Defende ali o Dudu. Zeca. A Copeu. Domina Adolfo. Marcação severíssima do Benfica. Diamantino. Jaime Graça. Eusébio. Bola sobra com Adolfo. Jaime Graça. Nenê. Deixa para Malta da Silva. Malta da Silva para a área. Jaime Graça. Eusébio. Eusébio. Defende o Leão. Larga. Perigo. Defende novamente. Perde o gol. Arthur Jorge. Vitor Sanchis. Nenê. Nenê. Jaime Graça. Jaime Graça. Para fora. Benfica. No ataque. Defende dois culturas de Pacaembu. Eusébio para fora. Aí o Benfica novamente à frente. Eusébio. 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 Fora. Tiro forte de Eusébio. Almeiras e Benfica. 40 minutos. 5 segundos. Fase derradeira. Um tento a um. Eusébio. Jaime Graça. Vitor Martins. Vai Vitor Martins. A Nenê. E aparece. Nenê. Penetra. Muito veloz. Centrou ainda. Mas já tinha passado pela linha de fundo. Eusébio. Vai Jaime Graça. Nenê. Atra a Jaime Graça. A Nenê. Nenê na área. Arthur Jorge. De bicicleta. Falha. Jaime Graça. Perigo. Perigo. Vitor Martins. A Nenê. Nenê. Arthur Jorge. Por pouco. Vitor Martins. Eusébio. 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 Defende-se. Carposamente o Palmeiras. Lançado Copeu. Copeu. Tá só. Possibilidade. Oportunidade. Falha. Fedato. Chega. Chega. Nenê. Nenê. Arthur Jorge. O autor do gol. Arthur Jorge. Nenê. Fica fora do campo. Nenê. Boa oportunidade. Vitor Martins. Nenê de novo. Nenê. Escanteio favorável ao Benfica. Não. Não saiu. Não perca os filmes da série Nós e o Fantasma. Ao sábado às 20h30 na TV2 Cultura. TV2 Cultura. 43 minutos 40 segundos da etapa final. Um Palmeiras, um Benfica. TV Aratu. Canal 4. Salvador Bahia. TV Iguaçu. Canal 4. Curitiba Paraná. TV Tibagi. Canal 11. Apucarana Paraná. Transmitindo de Pacaembu. Está Copeu. 17. Benfica de novo. Tem mais uma oportunidade. Vem o Benfica. Não há o impedimento pretendido. Um Palmeiras, um Benfica. Termina o jogo. Aí está Favile Neto. Muitos garotos invadem o gramado. E vão querer as camisas dos jogadores do Benfica. Claro. Aí estão os garotos. Palmeiras 1. O gol de César aos 7 minutos do segundo tempo. Palmeiras fez este gol. Sofreu o gol de Arthur Jorge aos 28. E tudo igual. 1 a 1. O gol de César nosigher da準za. Biche. Tem mais para lá. Então... E tem mais o gol de César. Tem mais o gol... Olha só, bem. de ver como o shopping. A CIDADE NO BRASIL